Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos. Ontem, após uma abertura de sol à tarde, a chuva voltou com bastante intensidade aqui em Francisco Beltrão. Pessoas que moram próximas a rios e córregos ficaram aflitas mais uma vez. E a chuva intensa caiu até o início da madrugada. Essas pancadas de ontem à noite foram provocadas por áreas de instabilidade que se formaram entre o Paraguai e a Argentina, como nós vemos aí no mapa em vermelho. Hoje o dia amanheceu com algumas aberturas de sol, mas durante a manhã o céu voltou a ficar nublado e ainda há previsão de chuva para hoje, 18 milímetros em forma de pancadas isoladas. A temperatura máxima deve ser de 25 graus aqui em Beltrão, Pato Branco e Realeza e 23 graus em Palmas. Bom, a partir de amanhã o tempo volta a ficar firme aqui no sudoeste e nos próximos dias devemos ter até um friozito no início da manhã por causa de uma massa de ar polar que está vindo do Rio Grande do Sul. Carol. Tchau. Tchau. Tchau.